Pra você ter uma ideia, sete ônibus aqui nesse espaço, apenas três não foram consumidos pelo fogo aqui na cidade de Anápolis. Esse caso começou, esse fogo começou ontem por volta de seis e meia da tarde, a gente vê que as carcaças, Olores, olha só como é que tá. Essa situação aqui, ó, pegou fogo em tudo, os veículos ficaram totalmente destruídos, deu um trabalhão pro corpo de bombeiros. De acordo com as informações iniciais aqui, as preliminares, Olores, esses veículos foram arrematados em leilão e os donos iriam retirar peças para consertar outros ônibus. Inclusive, a equipe do corpo de bombeiros tá até agora aqui com a gente, porque eles vieram fazer uma vistoria aqui e o Tenente Licurco tá com gente ao vivo aqui. Tenente, quando os bombeiros chegaram aqui, qual que era a situação? É, boa tarde a todos. Na chegada do corpo de bombeiros, as chamas já estavam bastante consideráveis. É, o trabalho do corpo de bombeiros literalmente foi tentar evitar que esse fogo se alastrasse para os outros ônibus. É, de tal forma que foram utilizados aqui cerca de sete mil litros de águas. Foi utilizado também o líquido gerador de espuma aqui nesse tipo de incêndio, com materiais aqui, por exemplo, de fibra de vidro, polímeros, né, plásticos que compõem os ônibus. A gente utilizou todo esse tipo de material para fazer esse combate. Ô, Tenente, teve aquela preocupação nesse fogo adjir casas e comércios aqui na região, por exemplo, aqui na região sul? Tanto é, Olores, que a gente vê lá ao fundo, é divisa de residências até um outdoor. Olha a situação desse outdoor aqui ao lado desse local. Teve essa preocupação também do fogo atingir essas residências? É, a principal preocupação do corpo do bombeiros é literalmente não deixar que essas chamas se propaguem, né, no caso aqui dos ônibus vizinhos, das residências principalmente. Porque com essa umidade muito baixa, o tempo muito seco, temperaturas muito elevadas, o vento forte, né, o vento ele propaga e alastra muito as chamas. Então, num incêndio dessa proporção, uma das principais atividades que o corpo de bombeiros realiza literalmente é preservar as residências circunvizinhas. E é uma preocupação muito grande, já que, como o senhor disse, o tenente, esses veículos, eles pegaram fogo rapidamente, muitos materiais inflamáveis. Douglas, mostra pra gente ali nessa roda aqui, por exemplo, esse ônibus estava já sem o pneu, Olores, e tinha um pedaço de madeira. Virou somente carvão, ou seja, muitos materiais inflamáveis mesmo. Muitos, muitos materiais combustíveis que compõem essas estruturas desses ônibus, nesses lotes baldios também, que tem bastante, se os senhores observarem, tem bastante material no lote, né, que também ajudam a realizar a propagação dessas chamas. Pois é, Olores, então esse incêndio aí, a polícia deve investigar como teria iniciado dos sete veículos que estavam aqui, sete ônibus foram incendiados e o calor, a umidade relativa do ar, a qualidade do ar, piora cada vez mais com esses incêndios. Inclusive, a gente até parabeniza os bombeiros, né, porque eles estão sendo guerreiros e porque tem incêndio pra todo lado, Olores. Ô Leonardo, então, na verdade, a suspeita de um incêndio criminoso, é isso? Pode ter sido um incêndio criminoso, já que seus ônibus estavam estacionados neste local aqui, tenente? É, as hipóteses, né, as causas dos incêndios, como você mesmo disse, serão ainda investigadas. Poder, tudo pode, né, pode ter sido um incêndio criminoso, pode ter sido um incêndio acidental, mas, literalmente, essas causas ainda serão apuradas pela perícia e pela polícia responsável por essa investigação.